Já estou aqui sentado ao lado do meu convidado, Rafael Santos, fiz a terapeuta da Unidade Três Lagoas, doutora Erna, e não estamos sós. Tem também o seu mascotinho, Leonardo. Temos também, aqui já apelidei de Leonardo. Foi até batizado, boa tarde. Foi batizado. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Bom, Rafa, vamos começar do começo, literalmente, né? Falei sobre uma coluna saudável, números que vem aí até nos assustando, né? Que eu trouxe aqui para esse bate-papo, mas existem hábitos que podem nos ajudar a ter uma coluna saudável? Existem, Tati. Existem vários hábitos que podem nos ajudar a ter uma coluna saudável. E por incrível que pareça, existem muito mais hábitos que nós temos no dia a dia que prejudicam a saúde da coluna. Você falou sobre números. Depois que nós tivemos essa pandemia, o número de pessoas com problemas na coluna basicamente triplicaram, eles dispararam. Isso devido a má postura em casa, um home office, vai sentar naquela cadeira que já não é tão ergonômica. Fica com aquele bumbum mais para frente, vai mexer no computador, não tem o apoio de braço adequado. Tudo isso prejudica. O excesso de telas também, né? Celular, o jeito que segura por muito tempo. Exatamente, Tati. Uma das coisas que eu mais puxo a orelha dos meus pacientes é exatamente isso. Esse nosso novo mundo, que se chama smartphone, que a gente não vive mais sem. Todo momento com a cabeça baixa, isso gera uma sobrecarga muito grande sobre a nossa coluna. Eu trouxe o Leonardo aqui hoje, Tati, para poder demonstrar um pouco melhor para as pessoas como que fica a nossa postura enquanto mexe no celular, como que fica a nossa postura. Nós homens também sofremos muito com a relação da carteira, que a gente tem mania e a gente sempre ataca a carteira no bolso de trás. Verdade. Mulheres também sofrem quando colocam a bolsa, principalmente bolsa que vocês acham que praticam crossfit desde quando é criança, né? Com aquela bolsa pesada. A gente carrega um bebê dentro das nossas bolsas. Exatamente. Tati, tem aqui o Leonardo, se me permite? Com certeza, à vontade. Esse aqui é um boneco que a gente tenta fazer da maneira mais perfeita possível. Essa aqui é toda a estrutura da coluna, onde ela é formada por ossos e disco intervertebral. E nós temos também o nervo ciático, que é essa partezinha amarela. Quando, Tati, a gente está muito tempo no celular, nós fazemos uma curvatura em acesso na parte de cima da cabeça. Essa curvatura faz com que esse disquinho aqui seja jogado para fora de uma maneira errônea. pinça o nervo ciático, tanto em cima como embaixo. Nós, homens, quando sentamos mais para o lado, força para o lado, acaba causando essas bolinhas. Não sei se a câmera vai conseguir pegar legal. É como se fosse uma bolha vermelhinha aqui do lado. É uma bolsa que se cria. É a famosa hernia de disco. Ela pinça o nervo ciático, onde que causa dor de cabeça, dor nos braços. A câmera deu um zoom legal aqui. Aqui é sem a hernia de disco, mais superior. E aqui é com a hernia de disco. É ela que causa aquele incômodo muito grande no pescoço, dor de cabeça, dor nos braços. Dor que vai para as pernas, chegando até a ponta dos pés. Essa é a maneira mais resumida de explicar o porquê e como a gente tem a hernia de disco. Doutor, e quando a gente fala de hábitos saudáveis, logo a gente pensa em músculos, corpo magro. Mas hábitos saudáveis também implicam numa coluna saudável. Exatamente. De que forma isso pode ocorrer? Exatamente. Um corpo saudável, quando a gente... Muitos pacientes perguntam, nossa, mas um paciente é tão magrinho assim, tem problema de coluna? Sim. Independente da sua forma física, quando você pratica um mau hábito, principalmente um mau hábito da alimentação, você também nutre mal a sua coluna, principalmente a partir do disco intervertebral, que ele é composto por água, 80%. Então, quando você come mal, você se bebe mal, você automaticamente a nutre mal. Isso acaba gerando um desgaste maior desse disco, desgaste ósseo. Nossa, então até o quanto a gente se hidrata pode implicar. Faz interferência também. Caraca. Ô, doutor, agora uma dúvida, né? Os tipos de queixas mais comuns entre os jovens, adolescentes, jovens, quais são? Dor na região de baixo, agora, né? Dor muito na cervical, porque passa muito tempo mexendo no celular, aí acaba ficando com aquele pescoção pra frente, parecendo um casco de tartaruga nas costas. Para as meninas que estão em desenvolvimento devido às mamas, que tem aquela posição mais simpática de defesa. Para os meninos que nós praticamos, o menino é esculeta, pula a muro e vai pra cima e vai pra baixo, gera muito impacto. Isso pode estar provocando uma hernia de disco lombar. Nas meninas, uma hernia de disco cervical. Certo. E os problemas mais frequentes entre os idosos, doutor? Olha, entre os idosos, a gente fala em idoso, mas o problema na coluna não tem idade, né? Eu já atendi paciente de 12, paciente de 92 anos de idade. O mais frequente em idoso fica na parte de baixo também, devido a má postura. O idoso tem mania de usar aqueles sapatos mais baixos, mais sorradinhos. Então, isso acaba gerando uma falta de amortecimento também na parte de baixo, quando vai fazer uma caminhada, vai andar dentro de casa, isso implica muito. Doutor, e agora uma curiosidade. Doutor, a hernia fala muito da fisioterapia preventiva, né? Aliás, até de um tratamento não cirúrgico, né? Que é muito interessante. Mas o que seria, então, essa fisioterapia preventiva? Tati, tem um lema que nós levamos na fisioterapia, que o melhor tratamento é a prevenção. Então, você prevenindo um problema na coluna, você previne um problema no corpo todo. Cuida bem da sua coluna, que ela vai cuidar bem de você. Se você conseguir tratar a sua coluna antes que ela chegue a ter uma lesão, você pode ter anos e mais anos de uma vida saudável, uma vida tranquila, sem tomar medicação e tudo mais. Só que você não deve procurar a fisioterapia somente, você deve procurar a fisioterapia para prevenê-la e também para tratá-la. Nosso tratamento, como foi muito bem colocado por você, ele é todo feito sem o uso de medicamento e sem o uso de qualquer tipo de cirurgia, toda apenas com a fisioterapia manual. Que bacana! Doutor, muito obrigada por esse bate-papo. Aliás, deixa eu passar para o pessoal de casa, né? O contato do doutor Hernia. Então, por gentileza, meu diretor, vamos lá. 67, tem o 2104-4081 e tem também um celular que é o WhatsApp também, né doutor? Que é o 67 também, 991435315, vou repetir, anota o WhatsApp 991435315, manda um WhatsApp, manda áudio que eu tenho certeza que rapidinho vocês respondem. Estamos todos a postos lá para poder estar tirando as dúvidas e atender todas as pessoas. Maravilha, muitíssimo obrigada doutor, sempre um prazer recebê-lo aqui em casa. Eu que agradeço. Vamos fazer uma pausa bem rapidinho e na volta tem mais bate-papo, porque hoje aqui em casa está lotado, viu? Fica por aí. Fica por aí.